Olá pessoal, segue mais vídeo, estou aqui hoje para mostrar a edição 51-52 da coleção Chevrolet Collection da editora Salvat, vou mostrar aqui a edição 51 com o Chevrolet Chevette SL 1976, uma miniatura muito bonita, um carro muito marcante, muito legal mesmo a cor ficou bonita, os detalhes ficaram legais, só um pouquinho de excesso de cola aqui no farol mas no mais uma miniatura muito bonita, o interior ficou interessante a edição 52, mais um Chevrolet 3100, apesar da quantidade desse carro tanto nessa coleção como carros inesquecíveis da prenda de Agostini, essa miniatura ficou muito bonita ficou os detalhes bem bonitos, a cor ficou bonita muito interessante está aí, meu picape muito bonito eu estou na expectativa da edição 53 e 54 a 53 é um Omega Suprema 96 e a 54 vai ser uma Chevy 88 principalmente o Omega, o Omega Suprema é muito lindo aproveitando esse vídeo, vou mostrar um presente de um amigo Steno lá de Paraisópolis, Minas Gerais que é um bloco de motor do Chevette, na verdade é um porta-caneta, está claro mas muito lindo, isso aqui foi um brinde para funcionários da GM no final dos anos 80 para o 90 muito bonitinho esse bloco está aí obrigado Steno pelo presente vai para a coleção está aí pessoal, se gostou do vídeo, deixe seu like deixe seu comentário se inscreva no canal e até o próximo, valeu